tem também o América e quem atualiza é o Fabrício Calazans. Boa noite, Calazans. Tô ligado, deixa comigo o Cirilo. Boa noite pra você, pra quem se liga na turma do Bate-Bola. Alô, nação americana, o Coelhão se preparando para este compromisso de domingo, quatro horas, Rei Pelé em Maceió contra a equipe do CRB. A preparação em BH foi finalizada esta manhã no CT Lana Drummond. Agora à noite, às onze horas, vou direto para Maceió e amanhã à tarde, no CT do CSA, o técnico Lisca fecha esta preparação. A principal dúvida é se o gringo Elisari, o argentino, estará ou não na delegação. O Elisari recebeu uma entrada muito forte do Emerson, jogador da Ponte Preta, lá no estádio Moisés Lucarelli, na vitória do Coelhão, e deixou o campo no intervalo. Muitas dores, botinha no local, muleta, dificuldade para andar. Então eu acredito, Cirilo, e sachismo, que não vai dar para o Elisari. O que eu posso trazer de informação é que o Lisca trabalhou o time sem o Elisari. O Elisari ficou fazendo trabalhos internos esses dois últimos dias. Então, o que eu apurei é, o América no meio campo deve ter dois volantes, Felipe Amaral e o Alisson com o Juninho. Apurei ainda que o Lisca pode mexer na lateral direita, voltar com o Daniel Borges na vaga do Matheus Henrique, e apurei ainda que o Alisson pode ser banco, hein? O Lisca trabalhou com o Fabinho no setor de ataque. Então o América pode ter aí muitas novidades, pelo menos quatro, para este duelo contra a equipe do CRB, domingo, quatro da tarde, no Rei Pelé, em Maceió. Faltando agora dez rodadas para o final da Série B, todo jogo é importante, e o América, que está à frente do Ceará na tábua de classificação, dá uma olhada no jogo de daqui a pouco, o Ceará contra a equipe do Brusque. Lembrando que o Ceará vai jogar em casa, na Arena Castelão, e para o América, o bom seria um tropeço do Ceará, derrota ou empate. Se o Vozão vencer o jogo, o América cai uma posição na tabela, mas a gente faz essas projeções, lembrando que só depende do Coelhão, é vencer o CRB no domingo, para seguir colado, ou quem sabe, desta vez, voltar ao G4 da competição. Cirilo, vai!